STJ mantém demissão de servidor que forneceu voluntariamente dados usados como prova em processo administrativo disciplinar. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou por unanimidade o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que determinou a demissão. O analista administrativo do próprio Tribunal Estadual era suspeito de negociar a venda de decisões judiciais e permitiu acesso aos seus dados fiscais, bancários e telefônicos durante depoimento em processo administrativo disciplinar que apurava a conduta de um magistrado. Ao perceber que também se complicaria com a justiça, o servidor se arrependeu em fornecer as informações. Disse que não autorizou a quebra dos sigilos e que as provas eram ilícitas, pois ele era testemunha e não o alvo principal do processo administrativo. O TJ de Pernambuco negou o mandado de segurança e frisou que só em 2010 circulou na conta do servidor o valor de quase um milhão de reais, incompatível com o cargo de analista judiciário. Para o relator do recurso no STJ, ministro Mauro Campo Belmarques, o servidor consentiu com a quebra dos sigilos. E a análise detalhada da coleta das provas é inviável no mandado de segurança. O relator destacou também que, segundo o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, as informações fiscais do servidor foram obtidas mediante autorização judicial.